Triste, eu te esqueci, que eu te esqueci Queixo perder como um mundo Não me perdoe muito as nossas E disse, chorando que eu não te creio Estas me sentindo, todos os meus sentidos Eu sempre vi, em cada madrugada, cada anoitecer E nada vale nada para te esquecer Nem os anos que tenham reconhecido e nada eu sei E as mãos que eu sempre vi E as coisas das poemas, das minhas canções E assim não dá para ter mais ilusões O livro não se esqueça, se descante com um novo amor E sempre taş boxe na verdadeira Porque o livro não se esqueça, se descante com Jeff E dizem-lhe O que me sabe, minha vida Mas que você me ensina Quando os meus sentidos O que vires como tem sido Faz sempre a mim Em cada caminhada, cada anoite ser E nada vale nada para te esquecer Com os anos que eu não me conheço E nada vale nada para te esquecer Você está sempre a mim Em cada caminhada, cada caminhada Em cada caminhada, cada caminhada Em cada caminhada, cada caminhada